Já tá na hora o mochão, vai embora! Já tá na hora o mochão, vai embora! Já tá na hora o mochão, vai embora! Viver no Brasil, que é o legal! Hollywood, filme e tal! Amanhã tem muito mais e você continua no site entre www.mochão.com.br E você baixa os quatro mil e duzentos pegadinhas pra você baixar de graça! A mola tá bom! Ora, é só o menino da pipoca! E atenção que agora a frase mais engraçada das pegadinhas! Ronildo Gusmão de Tailândia, no Pará! A pegadinha que ele mais gostou foi a de sabugo! Sabugo! Foi dessa sua no Orkut e a hora do mochão! Vamos rever a frase mais engraçada que ele achou da pegadinha de sabugo! Eu sabugo! Você é fuleiro! Agora eu vou fiscalizar aí pra ver o tamanho de sabugo! Vem bom, você vê o que é que uma mulher faz! Uma mulher de sangue no olho! Chegando aí, eu ainda pego uns dois olhos, o pente na cloaca, e eu julgo ali! Eu posso que eu fule o fuleiro! Repita! Desacupado! Pensa que a gente não tem o que fazer! É fresco! Que isso é fuleiro! Eu duvido que eu vou em dizer um negocinho de rolholinho, mas fresco! Fresco é fresco! Se liberar o que lasco! Pessoal, tchau! Obrigado pela missa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!